A CIDADE NO BRASIL 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 Que assume masculino Feminino E não só E os seus cruzamentos E interseções Com outros eixos De diversidade Essa análise crítica Teve sendo em conta Essa importância Da diversidade Na comunicação Nós tivemos, do ponto de vista metodológico, dois achos principais. Um focado na própria produção dos conteúdos e outro focado na recepção. Do ponto de vista da produção dos conteúdos, analisámos durante um ano as duas revistas de informações das mais lindas no final, neste caso, de sábado e de sábado. E essa análise deu-nos imputos muito importantes para prepararmos as tarefas seguintes. E uma tarefa seguinte foram as entrevistas com os profissionais dos mídias. E um dos aspectos que tivemos em conta foi também a diversidade desses profissionais. De tarde, foram entrevistadas pessoas que desempenham diferentes funções e que ocupam diferentes graus hierárquicos em agências de mídia. Cruzando estes dois eixos, juntamente com várias atividades de disseminação que fomos fazendo ao longo do projeto, nomeadamente fizemos seminários, fizemos ações de formação, fizemos uma conferência internacional ainda há poucos meses, que teve a participação de uma centenação de instituições de 22 países diferentes. Portanto, fizemos muitas atividades dirigidas a públicos diversos que tiveram como objetivo fomentar o diálogo entre, por um lado, a academia, os jornalistas e a sociedade em escala. A sociedade civil a chegar. E esses contributos que fomos tendo, não só através das tarefas empíricas de investigação, mas também através das tarefas de disseminação, foram esses contributos que nos deram, que nos permitiram esse olhar de multiversidade que penso que está estudiado nesta obra. e agradeço, obviamente, à autora principal, a Carla Cerqueira, que teve, digamos, o papel de líder neste output. E, obviamente, agradeço também a todas as colegas da equipa, mas também a todos os participantes, que participaram, por exemplo, nos grupos vocais e que foram essenciais para nós pensarmos de forma mais complexa a questão. e a todas as pessoas que foram entrevistadas e a todas as pessoas que participaram nas diversas atividades que desenvolvemos e que envolveram em alguns casos também organizações não-governamentais que nos deram hipóteses interessantes. E é tudo. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas. Bem, muito obrigada. Temos agora a intervenção da Roana Galego, que vem da Universidade Autónoma de Barcelona. É professora no Departamento de Média, Comunicação e Cultura. É uma das especialistas conhecidas internacionalmente na área dos estudos de género e comunicação. Em 2000, recebeu o Prémio de Investigação pelo Conselho Audiovisual da Cataluña, que tem trabalhado muito sobre estas questões, quer de género, quer da própria diversidade. Recebeu também o Prémio de Pioneiras de Investigação em Género e Comunicação, em 2012, pela Associação de Mulheres Bonalistas da Cataluña. Tem publicado diversos livros, diversos artigos, participado em inúmeras conferências dentro desta área de investigação. E tem um livro muito recente, de 2013, que eu se calhar gostava aqui de salientar, que se chama de Rainhas a Cidadaz, Motor ou Rémora para a Igualdade, que no fundo acaba por fazer uma espécie de síntese da investigação que tem envolvido ao longo já de décadas nesta área. E por isso agradeço muito ter aceito este convite para vivo e para estar aqui connosco. Muito agradecida eu. Estou muito feliz e agradecida a vocês por ter me convidado. Muito obrigada. Por ter vindo a Porto, por passar dois dias. Espero que sejam fantásticos. e estou muito emocionada por estar aqui com vocês. Para mim é um honra e uma grande satisfação ajudar a apresentar este pequeno livro, porque acho que é importante que se façam essas aportações. É verdade, é verdade, perdonad que não falo português, meus idiomas são muito mal para os idiomas. Espero que eu possa entender o que digo. E se não, sempre podem perguntar em qualquer momento se algo não se entende. No ano, há muitos anos, efectivamente, isto quer dizer que já sou maior, llevo muito tempo trabalhando sobre o tema de gênero e comunicação. E sigo nisso, sigo nisso porque me parece que é um tema que não podemos abandonar. No ano 98, a Diputação de Barcelona nos pediu um pequeno folleto, um pequeno livro, sobre, como uma espécie de recomendación, reflexión sobre o gênero e os medios de comunicación. E fizemos algo parecido a isto, mas nos saiu, empezamos a trabalhar num grupo também de cinco pessoas, e nos saiu um volumen de 150 páginas. Ou seja, que não nada mais. Porque o que se pretendia é um pequeno... Claro, o folleto foi crescendo, 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 porque, na verdade, do que se tratava não era dar umas recomendações, nem umas recetas fáceis de aplicar, mas de reflexionar, porque começamos a reflexionar sobre o que era informar, sobre como informar e como dar ao que se informa outra mirada. Então, este livro, que se chamou O sexo da notícia, foi, creo eu, um dos primeiros manuales em Espanha, por suposto em Cataluña, mas também em Espanha. E depois, houve muitos mais. Houve mais manuales em Andalucía, em Galicia, no País Vasco, han ido aparecendo manuales. Tudo tem que dizer que, com pouca fortuna, a pesar de... Não quero desanimaros. Não quero, como se suele dizer, ave de mal agüero, pensar que não serve. Sim que serve. Mas é muito difícil, os meios de comunicación, os periodistas, se há aqui periodistas, falo em general, os periodistas são muito reticentes, os periodistas são muito reacios e muito renuentes a que os demais lhes digam como têm que escrever. Às vezes, é como se eu participasse neste estudo do qual a Carla fez referência, por qual recebi o Premio da Generalitat de Cataluña, sobre a prensa por dentro. Porque, precisamente, fomos estudar, depois deste primeiro manual que fizemos, fomos estudar como se producia a informação, para tentar descifrar en que momento havia esta asimetria do tratamento dos homens e das mulheres, e como se producia esta diversidade, esta desigualdade de tratos. Porque he traído alguns exemplos que me gostaria ir mostrando, para que veáis um pouco, e, además, ilustramos um pouco também. Estão aqui, no... Creo que estão por aqui. Estão aqui... Estão aqui... Estão aqui? Estão aqui? Estão aqui... Estão aqui, não? Então... como se produzem o que os diziam, os meios dizem, para ir passando alguns exemplos, aqui, não? Para ver em que momento, porque claro, é muito fácil pensar a informação, se produz, os periodistas consideram que a mirada, a informação não tem gênero. O primeiro que nos dizem, tanto os periodistas homens como as periodistas mulheres, quando entramos nas redacciones, e estivemos um tempo analizando e observando a ver como se producia a informação, o primeiro que os periodistas dizem é que eles reproduzem a realidade, e que a realidade é assim, e por tanto, se há poucas mulheres na política, pois aparecem poucas mulheres na política, e se há poucas mulheres na economía, pois é que não há mulheres na economía, e no deporte, pois que vamos fazer? Não há mulheres na deporte, é a dizer, que eles consideram, na cultura cultural, profissional, periodística, eles partem da base, e elas, me refiro a profissão periodística, consideram que eles reflejam a realidade, portanto, não têm uma participação directa, não veem que há uma asimetria entre como se representam os homens, como se representam os homens, porque têm essas rutinas, essa cultura profissional, mas a verdade é que se vemos noticias, por exemplo, e vamos fazendo este tipo de... vamos vendo que as mulheres são representadas de uma maneira muito diferente, mas os homens e as mulheres periodistas, o conjunto, são muito reticentes a aceitar que os demais lhes digam o que têm que fazer, é como alguns nos diziam, isso é como se os médicos dizem como têm que operar, o médico sabe como têm que operar, ou seja, os profissionales da informação têm suas rutinas, suas formas, sua cultura profissional, eu também sou periodista, e disse que, efectivamente, para completar as páginas de um diário, cada dia, para fazer um informativo de radio, de televisão, tem que seguir umas rutinas, umas práticas, temos uns valores, que é noticia, que não é, que é importante, que não é importante, é a dizer, que há toda uma estrutura a que os periodistas se aferram, e essas estruturas são muito difíceis de mudar, então, é essa mirada a que nós queríamos ir a ver, para tentar ver como se pode tentar mudar essa mirada. Então, o que nos dimos conta, e o que eu trabalho ao longo dos anos, é que as mulheres, de alguma maneira, na profissão periodística, considera as mulheres, fundamentalmente, que provienen do âmbito do privado, e o discurso periodístico, é o discurso do público, do âmbito público. Então, seja Angela Merkel, seja Condoleza Rice, seja Seguret Royal, seja Dilma Rousseff, da qual em algum momento falaremos, seja a mulher mais poderosa do mundo, formam parte do grupo genérico mulher. E, portanto, o que importa, não é tanto o lugar que ocupam, o que fazem, mas quem é, o que é. De tal maneira, é muito fácil darse cuenta que a mulher mais poderosa se chama Janet Yellen, tal, 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 mas não importa tanto que seja essa mulher em concreto, mas que seja uma mulher entre todas as mulheres. é a dizer, que normalmente as mulheres na formação, incluso as altas, os altos carros políticos, não deixam de pertenecer ao que tradicionalmente é o ámbito privado. E, portanto, tem que colocar de relieve que é uma das outras. É uma espécieira, por dizer assim. É uma... Eu faço uma metáfora deportiva, o equipo local e o equipo visitante. Os medios de comunicación são o equipo local, formado, a sua vez, por homens e mulheres. Evidentemente, porque o equipo, os periodistas, são homens e mulheres. Mas não importa que haia muitas mulheres ou poucas mulheres. Isso era uma ideia que se tinha antes, ao principio, cando começamos a trabalhar, a ideia era, cando haia muitas mulheres no âmbito profissional, o discurso cambiará. Antes havia poucas. Cando haia muitas, o discurso cambiará. Isso não é assim. E tem que reconhecer que tem que separar ambos um tema. Uma coisa é o direito desta mulher, desta mulher, de qualquer mulher, de nós, das mulheres, a estar naquele lugar onde as suas capacidades, as suas ambições, as suas posibilidades a levar. E outra coisa é o discurso que se produz. Então, me parece um erro misturar os dois temas juntos. Porque o fato de que haia mais mulheres nos medios, não muda o discurso. Porque o discurso está formado por uma série de elementos, creencias, rutinas, procedimentos, periodísticos e profissionais, que os homens e as mulheres asumem de forma natural. de forma... é a cultura profissional que tem que asimilar para poder levar a cabo essa informação. Então, não é tanto o número de mulheres ou de homens que haia, senão o fato de pensar que as mulheres já não têm que formar parte desse ámbito público e, portanto, a maior parte das vezes as mulheres são a excepção. Esta mulher, a mais poderosa, como esta mulher, por muito poderosa que seja, são mulheres excepcionales. porque procede desse ámbito do privado, tradicionalmente, claro está, ha cambiado muito, não vamos falar que agora é o mesmo que hace 100 anos, por suposto, mas ainda, segue representando-se as mulheres como provenientes desse ámbito privado, que, portanto, quando chegam ao ámbito do público, são excepções. E segue sendo excepções toda a vida. E então, tem que colocar, por exemplo, título de noticias assim, duelo político de mulheres em DACA. Quem são estas mulheres? Qualquer mulher, todas as mulheres. Não, duas mulheres, a jefa do governo e a líder da oposição. Mas não importa quem são estas duas mulheres, a jefa do governo e a líder da oposição, porque o que importa é colocar de redireiro que são duas mulheres. E essa é a notícia. Por que? Porque são excepcionales, porque vêm do outro planeta, mas sim de outro ámbito e se incorporam em um ámbito em que, aunque cada vez está mais dominado também, evidentemente, por mulheres, de alguma forma é ajeno. Não sei se essa ideia de ajeno me parece muito forte, mas de alguma forma é assim, aunque o 40% das profissionais sejam mulheres. Não importa. Eu tenho notícias feitas por homens e feitas por mulheres igual, tratadas da mesma maneira. Portanto, a mulher que protege ao presidente. E quem é a mulher que protege ao presidente? Por que não colocam Julia Pearson é nomeada directora do serviço secreto estadunidense? Essa é a informação. Essa é a informação. Mas não. Como é uma mulher e, portanto, excepcional, o que tem que colocar de relieve é que é uma mulher. Outras vezes, não somente a mulher. Por exemplo, uma mulher em lo penal. Oh! Uma mulher em lo penal. Eu não sei se é como advertencia, como amenaza, ou como... Oh! Uma mulher em lo penal. E que? Não vamos a colocar o chimpasé, os ventos, não? Pois o marco é o marco do mundo, é que é uma mulher. Fijaos, ainda como a notícia, se colocamos um homem em lo penal, não teria nenhum sentido. Por que? Porque é o norma. Porque é a norma. E a norma não é notícia. Não é notícia. Portanto, uma mulher em lo penal automáticamente convierte a esta mulher... Estas são muito recentes, não são notícias de hace 10 anos. Não, não. São de 2013 a 2014. Porque vou... Há muito tempo que vou recolhendo este tipo de informações, mas vou atualizando para ver se evoluciona, se cambia. Pois é igual... Todos os diários mais importantes de España, todos usaram de releve ou que era uma mulher, entre todas as mulheres, ou que era a primeira mulher. Isso é outra coisa muito importante. As pioneiras. A primeira mulher que faz algo em um ámbito. Mas claro, sempre encontraremos a primeira mulher que faz algo. Sempre encontraremos um ámbito em que não havia habido uma mulher anterior. Portanto, se buscamos a excepção, a encontraremos. É a dizer, que já não se trata... Sempre buscamos o que é excepcional. O periodismo é, por uma parte, o cotidiano. Mas também, por outra parte, o que não é comum. O fora do comum. O excepcional. O estranho. O raro. O dramático. O trágico. É a dizer, quanto com mais força rompe a normalidade e a cotidianeidade, mais notícias e mais informações, por uma parte. E por outra, o habitual. O que ocorre no parlamento, o que ocorre no deporte, enfim, coisas normales. Nesta basculação entre o excepcional e o habitual, as mulheres são sempre excepções. Algumas vezes, também, são normas. Mas a maior parte das vezes são excepções. Estas se referem à primeira mulher em 200 anos na sala do Open Artur. Por exemplo, esta notícia. Uma mulher toma as rendas de África. Claro, uma mulher. Qual mulher? Não importa o nome da mulher. Como a informação só coloca no relívio que é o fato de uma mulher, olvidamos facilmente o nome dessas mulheres. Não as retenemos na memória. E, portanto, isso não nos cria história. Não cria genealogía. Porque a ideia é que sempre estamos empezando. Sempre esta mulher será a primeira directora do New York Times. Aqui abaixo, Laia Sun, a primeira mulher que ganha uma etapa num rai. Isto faz um... E esta de Serena Williams e de Williams também veremos alguns exemplos. Por exemplo, como as mulheres são a excepção e provenem de uma esfera exótica que é o ámbito do privado, muitas vezes, em muitas ocasiões, não fazem nada. Simplesmente são algo. E neste caso, o título por etonomia e de aí as reinas, as cidadanas, que eu lhe posto ao livro que eu publicado, não é em absoluto um capricho. É que eu vi muitas reinas. Muitas. Muitas. as reinas, as reinas, as reinas acontecem com facilidade palmosa. Não assim, na vida real. Na vida real, temos reinas, já sabem, temos a reina Sofía, a reina, a consorte de Leticia, enfim, as reinas na España, mas não mudam tão rapidamente. Não sei se afortunadamente ou não, mas não mudam tão facilmente. O papel que se atribui a nova reina de Escocia. Quem é esta senhora para chamá-la reina? Esta é uma mulher que é uma mulher, como se chama? Não sabemos. A informação não põe acento na notícia, mas na ideia de excepção que é a que os medios de comunicación consideram que é notícia. E assim poderíamos ter muitas informações cotidianas. Do homem, se repõe em relieve a sua acção, o que faz, Nadal, pertenista, faz algo. Um homem, sujeto, verbo, complemento. Que era a típica frase do titular. Sujeto que faz algo. No homem, sujeto, verbo, complemento. De as mulheres, 18 km de Carla. Carla que mide 18 metros. Ou não, seria demasiado alta, não? Pois não sabemos que é. A Canaria, é de Canarias, que joga por os quartos, busca ser mais determinante. Mas o que quer dizer? Não há informação. Há sentido, mas não há informação. Já veis que esses titulares não têm nenhum tipo de informação. Simplesmente, situam a esta pessoa como que é algo, mas não que faz algo. Nunca sabemos o que faz. Por exemplo, Murray passa o ataque ante Nadal. Um tenista, com outro. Que faz? Lucha. A final das arrugas. Dois tenistas, porque uma tem 29 anos, e a outra tem 31. que não sei se pode comprobar aqui, que pode 31 anos por 29. E o periodista, considera que são muito velhas. Mas sempre são algo. Ou são maiores, ou são jovens, ou são guapas, ou são atractivas, ou são feas, ou são gordas, ou são reinas. São algo. E, portanto, é muito diferente ser juzgado informativamente por o que se é, que por o que se faz. Porque a acção, o verbo é acção. E pode mudar. A essência não muda nunca. A reina sempre segue sendo a reina. Aunque seja diferente. Pero, quem é a última reina? Ah, pois não sabemos. En este caso, Azarenca reina na Austrália. Aqui está como verbo, mas é igual. O verbo que usam é o de reinar, igualmente. Verónica, a princesa. En este caso, já não é reina. É um título um pouco menos. Todavia não há cuidado. Eu digo que, quando há oposiciones a reina, quando há oposiciones a reina, pois nos tendremos que apresentar a ver se elas ganamos, as oposiciones. Mas o reinado, as princesas, não se ganan com o esforço. Parece mentira, mas é uma metáfora. Metáfora que significa que tu heredas um título. Heredas algo honorífico. O reinado se hereda. Ou por sangue, ou por matrimônio, ou por dom. Porque te lo dan. Mas não te ganas com o seu esforço. Não sei se algumas têm mais esforço e ganaram o reinado. Mas, em qualquer caso, o reinado é algo que se hereda. Portanto, é muito importante que isso oculte o esforço. O reinado das mulheres que fazem algo nos oculta o seu trabalho. Nos oculta o seu esforço. Sobre todo no deporte. As cenistas, as atletas, as nadadoras, as pessoas, as futbolistas. Não existem. Somente nada mais que como reinas. Por exemplo, esta é uma grande nadadora española, Mireia Bermonte. A reina do deporte. Española. Reina. Não sabemos de que, mas reina. A reina do agua. A reina de África e a imperatriz de Portugal. Esta já nos ganou. Já temos a imperatriz aqui. Ou seja, Isabel dos Santos, filha do presidente de Angola, controla o imperio empresarial nos dois continentes. Pois esta já é a emperatriz. É a dizer, que as mulheres, não sempre, nem em todo momento, mas com muita, muita frequência, menos nos medios de comunicación de España, que eu conheço. E alguns, do extranjero, porque os exemplos são fundamentalmente da prensa española. As reina sirve, como veis, para tudo. Para as ricas e para as pobres. Ou seja, os reinados dos países desenvolvidos e os reinados dos países pobres e paupérrimos. As reinas do homem, a reina feliz, não sabemos por que estará feliz, mas é feliz. En fin. Como veis, a quantidade de reinas que podemos, podemos, a reina da telenovela, a reina da princesa, a reina de Silicon Valley, e tal e tal. E as del destape, que tamén as hai. Entón, é moi importante, é moi importante dar alguns consejos e recomendaciónes e, por suposto, reflexionar con estes manuales, con estes livros que nós tentamos, pero, já digo que con escaso resultado. Con escaso resultado. Porque os medios de comunicación, como digo, son moi renuentes, moi renuentes a, a cambiar estas rutinas. Entón, o que hai que, eu creo que o que hai que hacer é simplemente concienciar, 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 educar, e intentar facer o que facemos, editar un libro, que se poda trabajar nas escolas, que se poda facer charlas, dentro de nosas posibilidades, editar un libro, facer un vídeo, en fin, poner de relieve estas asimetrias, porque, a maior parte dos profesionales nisiquera son conscientes de que lo facen. Nisiquera son conscientes de que lo facen. Por exemplo, este, Los Ángeles de Holanda. E dices, e quénes son? Pois, dos mujeres, que han nombrado, comisarias al frente de la policía judicial e a seguridade del Eliseo. Fijaos como, dos cargos políticos e policiales, que han recaído en dos mujeres, son sustraídos e son como as protectoras. Por tanto, sempre esta idea del ser frente a la cara. E iso, hai que seguir, seguir repitiéndolo, seguir repitiéndolo, en todos os foros posibles, con libros, con charlas, con seminarios, con lo que sea, non? Por exemplo, a Dilma Rousseff, por exemplo, outra cosa, claro, como as mujeres provienen deste ámbito de lo privado, en donde as maneras de relación son diferentes, porque entre nosotras, en nosa casa, non nos chamamos por nuestro apellido, nos chamamos por nuestro nombre. Pois, de alguna manera, nos medios de comunicación siguen repitiendo esta idea. Puesto que son las mujeres del ámbito de lo privado, se les llama, se la llama Serena, veis? Dilma, esta ya es un poco más antigua, pero de Dilma, por ejemplo, le tengo muchísimas noticias actuales, esta es del octubre del 2014, que no es, hay algunas del año pasado y otras actuales. Por tanto, lo que hay para acabar, y no quiero con esto hacer un, bueno, estar aquí dos horas hablando, pero sí que me gustaría, lo que los medios tienen que llegar a entender es que la acción de las mujeres ya no es excepcional. Las mujeres ya no es una excepción que proceden de otra esfera privada y siguen manteniendo esa esfera privada. Las mujeres se han incorporado en muchos ámbitos de la vida y ya no se pueden seguir reproduciendo el discurso como si pueden ser unas extranjeras, unas extraterrestres que aparecen e invaden un campo que no les pertenece. Las mujeres forman parte de la profesión periodística, forman parte de la política, de la economía, de la cultura, forman parte de otras, de todas las esferas, y por tanto, hay que romper con esa idea de que son excepcionales. Y de que ser política ya no es una excepción. Ser presidenta de gobierno ya no es una excepción. Ser ministra, ser policía, ser lo que sea, ya no es una excepción. Por tanto, el discurso de la excepcionalidad tiene que dar paso al discurso de la normalidad. Y estos libros son pasos pequeños, pequeños porque, francamente, no conseguimos hacer cambiar mucho para ese discurso de la normalidad al cual, hombres y mujeres, nos tenemos que asumir. ¿Y para qué hacemos todo este trabajo? Pues para conseguir que el mundo, bajo mi punto de vista al menos, sea menos discriminatorio y más igualitario. No es para conseguir más espacios de poder, menos, o tener más o menos y dar un cambio y un giro, como suelen decir, a la tortilla. No, sino simplemente para que hombres y mujeres sean tratados de una manera equitativa, cada uno sea juzgado por sus propios méritos y la representación de lo que haga una mujer, Ángela Merkel, Dilma Rousseff, Cristina Fernández o la Emperatriz Vesta de Portugal, que sean responsables de sus propias acciones, ellas, como individuas como individuas que actúan en la espera de lo público. No tenemos por qué las demás hacernos, sentirnos contarnidas ni representadas en la acción de Ángela Merkel, porque Ángela Merkel puede defender posturas que me perjudiquen personalmente como persona, ¿no? Como mujer, tiene todo el derecho a ser canciller de Alemania. Como política, igual yo estoy en contra de sus políticas. Por tanto, lo que haga Ángela Merkel, lo que haga Hillary Clinton, lo que haga Dilma Rousseff son sus propias decisiones, sus propias responsabilidades. Para poner de relieve la desigualdad, tenemos otra herramienta que es precisamente lo que estos libros pretenden. La perspectiva del género, que es diferente. Las cuestiones colectivas, cómo se valora la desigualdad. Por ejemplo, si hablamos de salarios, de impuestos de trabajo, de las empresas, yo que sé, en cualquier ámbito social, podemos ver la diferente posición que ocupan los hombres y las mujeres. Ahí sí que estamos todas, tenemos que estar, todas y todos, para ver cuál es la dinámica entre unos y otros. A veces, puede decantarse la balanza hacia la parte masculina, pero otras veces puede decantarse a la femenina. Es decir, que la perspectiva del género no siempre es un periodismo a favor de las mujeres. La perspectiva del género puede ser simplemente poner de relieve cómo está la situación en una cuestión determinada. Y es posible aplicarla a cualquier ámbito. A la política, al deporte, a la economía, a la cultura, a la sociedad, a la internacional. Es posible aplicarlo. Simplemente, lo que hace falta es mirar de otra manera. Y a la pregunta que los periodistas me dicen es que el deporte masculino, por ejemplo, en el deporte, es que el deporte femenino no interesa. Y por eso hay tanto deporte femenino. Ahí es donde tenemos que cambiar esa mirada. Porque si los medios de comunicación no visibilizan escenarios diferentes, nunca tendrán importancia social. Porque si siempre miramos, evidentemente, si siempre miramos a los mismos escenarios, no veremos lo que queda oculto o lo que queda alrededor. Por tanto, lo que hay que hacer es ampliar esa mirada. Y como dice el título de este libro, será una mirada mucho más inclusiva. Pero para eso los medios tienen que hacer un primer... Es decir, tienen que tomar una iniciativa. Una iniciativa política. Es decir, a partir de ahora no vamos a hablar de las mujeres como reinas. Y no las vamos a catalogar como reinas. Vamos a decir lo que han hecho. No nos vamos a fijar en cómo van vestidas ni en cómo gesticulan ni si son guapas ni si son feas ni si son atractivas ni si no lo son. Vamos a centrarnos en lo que hacen y las vamos a juzgar según los parámetros de lo que hacen. Pero eso requiere conciencia y que requiere naturalmente pues que vaya calando que las diferencias de la representación son muy importantes. Porque los medios hoy día siempre han sido importantes pero hoy son el gran foro estratégico donde se dilucidan todas las cuestiones de interés. Porque no hay otra posibilidad de saber lo que ocurre en el mundo ni lo que ocurre ahí al lado más que a través de los medios de comunicación. O estamos presente en el momento en el que ocurre cosa difícil o únicamente podemos saber lo que ocurre en otros lugares a través de la mirada de los medios. por tanto para que veamos cuán importante son esta mirada que los medios pueden o no pueden incorporar. Yo por tanto os animo y os felicito de mucho corazón porque me parece que estas cosas son las que poquito a poco tienen que ir calando en la sociedad y de esta manera es la única posibilidad de que podamos algún día quizá decir que la sociedad es muy menos desigual y más aceptativa. Entonces, no sé si me he extendido mucho o no, pero si he hablado mucho pues lo siento. por tanto nos agradecemos mucho por que muchas fuentes y muchos ejemplos que dio son muy similar a lo que encontramos por ejemplo en esta investigación y hasta en caso de mujeres que exercem cargos políticos y en análisis que tenemos y realmente podríamos dar aquí ejemplos que son extremamente parecidos con estos y por eso agradecemos mucho también hacer esta recolección con nosotros. Ahora, será a vez de Luis Miguel Loureiro que es formalista de la RTP desde 1997 fue enviado especial para un libro en el acuerdo del conflicto de Israel en 2006 fue en ese año que recibió Prémio de Jornalismo contra la Interferencia por la AMI y también Prémio de Jornalismo por los derechos humanos no mes. Es doctorado en Ciencias de Comunicación por la Universidad de Minho es docente en la Universidad de Lusóquio de Porto donde también es director de curso de Ciencias de Comunicación y de Cultura y por eso también agradecemos mucho porque nos traes aquí esta detente que acaba por integrar también la parte profesional con la parte académica. Muchas gracias Buenas tardes a todas y a todos yo para ya estoy esmagado por la intervención de Joana como si ya no estivesse esmagado por la circunstancia y esto es para intentar aligerar las cosas de estar aquí entre una profesora miña una alumna y varias colegas entre las colegas a Carla portanto en este grupo de autoras yo veo de facto para ya siento un enorme cariño porque a miña vida también está aquí de cierta forma también está aquí de cierta forma embora en puntos diferentes en momentos diferentes algunos até similantes que nos fuimos los dos alumnos de la profesora Rosa que ha recibido ya a unos buenos años pero también con una turma de Ana Bela es verdad y también con una turma de Ana Bela que aquí en la licenciatura ya fue 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 en la licenciatura bueno como estaba a intentar a intentar a intentar a intentar a intentar a comenzar estoy de facto formagado a presentación que agradezco mucho pedí a un pará presentar ¿no? a Carla pediu para presentar o libro tentei dentro das limitações que ya estaba que me sobrava para conseguir ver, não é muito difícil porque o livro não é muito grande pelo menos não é difícil ter uma ideia de que aqui está e eu já vinha com a ideia de que realmente nós jornalistas e coloco-me primeiro como jornalista aliás não me colocaria muito como académico embora as minhas reflexões sobre o jornalismo também já estejam naturalmente configuradas por alguma reflexão académica mas nós no jornalismo de facto aqui diz-se a certa altura que isto não quer ser um guia de boas práticas mas de facto nós precisamos de repensar as nossas práticas e eu estou esmagado pela intervenção da Joana precisamente porque não consigo rebater praticamente nada pensava eu que tentava no meu dia-a-dia pensar estas coisas mas de facto eu por exemplo aquilo que a Joana mostrou muito provavelmente mas muito provavelmente daria as notícias nomeadamente as da primeira mulher juíza as da primeira colocaria exatamente assim quer dizer não vale a pena hipotizar aqui eufemismos exatamente assim porquê? porque nós estamos de facto muito contaminados por rotinas produtivas pela falta de tempo para refletir o jornalismo trabalha representações elabora-as mas ao mesmo tempo com um tão pouco tempo raramente de facto elas elabora na verdade apenas as reelabora a partir das representações já existentes ou seja é o estereótipo do estereótipo do estereótipo do estereótipo e andamos sempre nisso e é esta no fundo a reflexão essencial que eu trazia aqui para transmitir e para reconhecer para reconhecer de facto nós hoje nas condições que temos e porque de facto também não por um lado as condições que nos são dadas e as condições que nós próprios criamos para a nossa reflexão aí está o tal muro que por vezes construímos à reflexão de outros do nosso trabalho a constituirmos curiosamente eu acho que os jornalistas não têm falta de espelho às vezes têm até espelho a mais o problema é que não percebem que é o outro que muitas vezes deve constituir o espelho para que nós nos vejamos melhor nós por vezes distraímos-nos é com o espelho da casa de banho quando acordamos e portanto eu penso que falta de facto muita reflexão e antes de mais por isso mesmo queria agradecer este vosso contributo eu pensei em contar-vos uma história se calhar pronto para começar para me desculpar para virar um bocadinho um bico ao prego em relação àquilo que disse antes ou seja há o reconhecimento que faço claro inequívoco de que cometo cometi e provavelmente continuarei a cometer alguns dos pecados que aqui foram anunciados espero que não e espero que me atirem isso à cara mas eu vivi uma experiência há uns anos há cerca de 12 anos uma experiência feliz no tempo em que a RTP ainda tinha dinheiro para fazer serviço público fazendo-o por vezes outras vezes tinha dinheiro mas não o fazia portanto era criticada por isso e na minha lógica muitas vezes bem e eu tive a sorte de então há 12 anos fiz um trabalho de reportagem de grande reportagem para o programa Bom Bordo que era um programa que agora é produzido externamente agora voltou à RTP 2 mas na altura era um programa produzido internamente era a RTP que o produzia e enviava jornalistas de vez em quando muitos desses conteúdos eram comprados a televisões internacionais mas de vez em quando havia a oportunidade de nós próprios sairmos a reportagem e eu tive a imensa sorte de fazer um trabalho aí está o facto a Carla falou aqui da minha experiência de uma experiência de uma única experiência que eu vivi num cenário de guerra que é sempre aquilo que chama mais a atenção do jornalista eu curiosamente acho que a minha carreira jornalística no fim quando eu fizer o balanço daquilo que fui como jornalista acho que houve outros momentos que me marcaram mais e que foram mais importantes sendo que naturalmente como pessoa como ser humano não me esquecerei daquilo que vivi na guerra mas isso é tudo agora jornalisticamente de facto aquilo que eu posso deixar do meu trabalho se é que ainda conseguimos deixar alguma coisa como jornalistas do nosso trabalho eu penso que há outros contributos mais interessantes um desses de facto foi a oportunidade que eu tive de fazer esse programa em que fui para o norte do norte do norte do norte da Noruega para um sítio onde ninguém vai basicamente muito perto do Cabo Norte era uma terra de 2.500 habitantes que hoje já desapareceu graças à globalização 2.500 habitantes 12 anos depois praticamente é uma terra fantasma já porque a grande subsistência económica em que se vaziava a comunidade faliu as empresas de processamento de bacalhau passavam todas a ser controladas por os chineses e mas nessa altura há 12 anos havia ainda a pesca de bacalhau lá não chegavam os portugueses portanto eu fui fazer mesmo sobre a pesca de bacalhau em um cenário onde só estão eles aquilo é no mar do Barat os portugueses já lá não chegam e havia portanto esta estrutura pesca de bacalhau no mar e depois o processamento de bacalhau inteiro já estão a perceber que se trata de trabalhos onde há uma predominância masculina ok quem é que vai para lá vou eu e vai um colega que porta a vivagem homem e eu trabalho dois homens aliás diga-se que repórteres de imagem homens são ainda apesar de haver um número progressivo de mulheres a fazer reportagem de imagem eu sou redator como redator já há muitas mulheres nas redações aliás neste momento eu acho que até já começa a haver em Portugal uma maioria de mulheres nas redações portanto a primeira parte do livro que trata sobre isso nesse aspecto digamos que o que é necessário são outros processos não é propriamente aqui uma questão de reforçar a presença feminina nas redações esse não é o problema na minha lei mas de facto os reportagens de imagem ainda são maioritariamente homens também se compreenderá historicamente porque as câmaras são pesadas é um trabalho de bem-estar com cujas representações o conjunto de representações que nós elaboramos sobre ele o esforço o peso que é preciso levar etc etc bem é um trabalho masculino ou tem sido historicamente masculino colocamos assim portanto dois homens foram fazer um trabalho sobre uma atividade onde dominam claramente os homens e trouxeram da Noruega para Portugal passados os dias que nós lá estivemos imagens depoimentos etc que refletiram precisamente a realidade quando eu cheguei cá eu tive de editar o trabalho e editei o trabalho para grande sorte minha com alguém de quem eu gosto muito com quem adoro trabalhar e fazer nomeadamente esses trabalhos de grande computagem que são raros mas são os melhores trabalhos que nós podemos fazer como jornalistas porque são aqueles trabalhos que nos dão tempo de reflexão que nos permitem olhar para as coisas de facto com olhos de ver e a minha sorte foi poder trabalhar com de facto com uma colega que eu adoro e que tem um olhar ótimo que enriquece muito os trabalhos que é Adores Queiroz não está não está aqui mas eu falo muitas vezes dela porque esses trabalhos premiados foram com ela etc e Adores Queiroz mulher olhou para as imagens que nós trazíamos e começam a dizer para vocês vocês realmente são gajos desculpa vocês são gajos porque vocês foram fazer a pesca do bacalhau e eu só tenho aqui imagens dos aspectos mecânicos isto é tudo é fantástico os barcos entram no cais saem no cais as máquinas nas fábricas de processamento isto é tudo estão a ver o conjunto de representações e eu comecei a pensar naquilo que ela me estava a dizer e pensei o diabo tu tens razão e ela perguntou mas vocês não tinham outros aspectos vocês não têm o lado o lado afetivo da pesca do bacalhau isto tem que ter lados afetivos isto tem que ter tem que ter laços tem que ter eu lembrei nós tínhamos também uma cassete quando portanto os barcos aquilo era pesca à linha são pequenos arrastões e portanto os barcos vão ao mar e voltam todos os dias nós também fomos ao mar e voltámos aí está no mar claramente um trabalho de homens só homens nos barcos mas voltávamos e não estavam só homens havia muitas mulheres e havia depois a interação e nós também tínhamos algumas imagens disso na edição final do trabalho de facto nós já não demos só o aspecto mecânico e que estava massivamente presente o aspecto masco ok até que utiliza a palavra não é masculino é masco é para reforçar que estava que estava massivamente presente na recolha de imagens que nós fizemos e não só na recolha de imagens na recolha de testemunhos porque eu também o meu olhar também está ali não é só agora é muito fácil dizer ok o meu colega é homem e ele é que é responsável pela recolha de imagens eu não tenho nada a ver com isso não eu depois tenho a ver para já com os pontos de vista que nós escolhemos nós estamos lá dois não estamos só um mesmo que seja eu a escolher os ângulos e a posição da câmara o enquadramento etc depois eu também estou ao lado e estou a fazer escolhas e também estou a fazer escolhas de quem é que eu vou ouvir as fontes vocês referem me referem aqui as fontes de informação quem é que eu vou ouvir quem é que eu escolho para falar nessa reportagem acho que não tinha uma única maneira uma única maneira e depois eu cheguei cá e pensei pois também justificava também se justificava ter mulheres eu perdi esse lado perdi esse ano perdi esse ano e este trabalho de facto aí está como eu digo é preciso que nós tenhamos as condições é preciso criar criarmos as condições mas precisamos de as ter este exemplo que eu partilho convosco é um exemplo que para mim tem-se tem-me acompanhado é como digo não sei se tem produzido algum efeito ou um efeito importante mas tem-me acompanhado ou seja eu hoje sinto que é é extremamente importante e nós também na edição também só temos a dores só existe o resto são homens na edição de imagem portanto a dores eu sei que quando a dores está eu vou adicionar um olhar não me interessa se é um olhar feminino se é todos nós adicionamos olhares não é? a mirada todos nós adicionamos olhares todos nós e o trabalho da televisão que é um trabalho colaborativo é uma soma de olhares de perspectivas de ponto de vista e se eu tenho o olhar de uma mulher eu sei que vou enriquecer o meu trabalho seguramente com o olhar de uma mulher sendo que naturalmente depois colocam outros problemas exatamente aqueles que falámos aqui mesmo os olhares das mulheres nas redações e nas instituições jornalísticas estão muito contaminados já pela própria cultura jornalística e de facto o jornalismo foi aqui dito muito bem esta é a parte académica o jornalismo é configurado acaba por configurar o visível o jornalismo contribui na modernidade para esta configuração do visível é o mediador basicamente das visibilidades numa sociedade mediatizada e portanto ele nasce para configurar um espaço público numa modernidade que começa que se funda numa sociedade patriarcal e o jornalismo foi historicamente era uma profissão de homens também portanto isto é uma cultura de séculos já não é uma cultura só não é só nós não chegamos ao início do século XXI e arriscamos tudo o que está para trás nós somos herdeiros e praticantes de uma cultura que se passa e nas redações até há pouco tempo mais agora um pouco menos porque há uma dispensa muito acelerada da memória jornalística dos jornalistas mais velhos infelizmente isto para mim é uma perda importante do jornalismo mas mesmo assim nós acabamos por pôr em prática um conjunto de rotinas que adquirimos e que não questionamos e que não questionamos e a questão é muito essa nós não questionamos e portanto só para terminar agradecer a vossa agradecer o convite é um prazer para já desde logo foi um convite para eu vir aqui aprender e portanto acho que só saio daqui enriquecido acho que aqui me deram um espelho me deram gratuitamente então são várias me puseram a pensar de facto eu que até vinha para aqui com uma história em que como bem acabo por projetar uma imagem simpática de mim mesmo acho eu até reflito até ouço os contributos etc e quando chego aqui sou completamente arrasado porque realmente não tenho nada que possa rebater porque eu próprio de facto dentro das rotinas em que vivo diariamente e dentro daquilo que são as minhas práticas raramente há um nível de reflexão que eu acho que muitos jornalistas conseguem ter mas de facto acho que ainda estamos aqui a falar de um nível que como a Joana dizia está ainda muito oculto ainda está no nível intersticial isto está lá nas raízes está ali isto não se manifesta como prática como reflexão na superfície nós não conseguimos estar a pensar eu estou a fazer uma peça estou a fazer um texto um título na televisão nós também temos títulos nós também colocamos agora nos noticiários um título e de facto o poder destes títulos sendo que eu como jornalista e de certeza que nas pesquisas da Joana e nas vossas pesquisas terão nos contactos que tiveram com os jornalistas os jornalistas dão muito maior importância aos textos que produzem ao grande trabalho ao trabalho de profundidade quando se trata da imprensa ou ainda em televisão eu dou muito mais importância ao processo de recolha de imagens de recolha de entrevistas depois da edição o meu texto etc forma um pouquinho que eu jogo com as imagens do que ao título mas na verdade o título é a última coisa que eu faço e sendo a última coisa que eu faço é a coisa que menos palavras tenho e é onde provavelmente as mais das vezes eu coloco aquilo em que não refleti ou que não me dei tempo para refletir e portanto se quiserem mais uma vez o meu reconhecimento e o meu agradecimento e o que é que eu posso dizer vou tentar muito obrigado muito obrigada Luís realmente também aqui me fizeste lembrar no fundo das entrevistas que nós no âmbito do projeto fizemos e que realmente parece transversal aos diversos profissionais diversas e diversos profissionais nos diferentes níveis hierárquicos que este tipo de questões são uma espécie de não-questão e não fazem parte realmente das preocupações diárias no seio das redações e na maior parte dos casos eu ouvi nas entrevistas as e os jornalistas dizerem ah nunca tinha pensado nisso é a primeira vez que estou a confrontar-me com este tipo de questões e acho que pelo menos se calhar o nosso trabalho também de quem está a fazer investigação fazer com que as pessoas parem nem que seja naqueles escassos minutos em que estamos a conversar e parem para pensar sobre este tipo de questões já é algum contributo que nós também podemos dar depois não sabemos se isto realmente consegue passar para as práticas diárias ou não mas acima de tudo apercebemos nos grupos focais que fizemos com os jovens estudantes e sendo vários da área da comunicação que se calhar nós temos é de ir aí é fundamental ir aí o fundamental seria trabalhar com esta questão estão aqui pessoas a nossa colega a professora Conceição trabalha muito na questão também da educação e trabalha tem já guiões para crianças na área da igualdade de género que foram produzidos pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género em escolas e se calhar o objetivo será começar por aí pensar estas questões a questão da diversidade de no fundo olhar para ter este olhar mais inclusivo quanto mais cedo melhor mas nós e no que podemos fazer nesta área de investigação e também uma parte do livro sempre a sair é também trabalhar aqui com estudantes e com docentes da área da comunicação e porquê porque realmente se não fizermos se não trabalharmos a este nível quando as pessoas chegarem às relações e forem profissionais claro que não vão ter consciência deste tipo de questões é preciso ir antes aliás se os formadores e as formadoras que estão nestes cursos não tiverem este olhar não vão conseguir incutir e é preciso que percebam também que nós não parte no fundo e isto também me parece transversal às várias pessoas que em diferentes contextos trabalham com estas questões não é nosso objetivo estar a tentar criar uma disciplina de estudos de género pelo contrário é perceber que realmente este olhar de que falávamos aqui hoje que foi transversal em estas intervenções é um olhar que deve estar presente nos diferentes conteúdos nós aqui trabalhamos especificamente porque a investigação centrou-se no jornalismo mas também em todos os meios no fundo mediáticos e precisamente é este olhar transversal de género mas também nós focámos isso no livro interseccional de diversidade de olhar para os diferentes no fundo nós como pessoas somos muito diferentes e portanto não é só olhar para estas mulheres como estes seres monolíticos que são todas iguais e portanto traduzem todas uma visão do mundo não cada mulher traduz uma visão específica é este olhar no fundo como um homem traduz cada homem traduz também uma visão específica é no fundo também este contributo que nós gostávamos de deixar e por isso centramos-nos aqui muito numa questão que tem sido já muito trabalhada cá mas não tanto com o enfoque de género que é a questão da própria literacia que nós quer como profissionais quer como estudantes somos acima de tudo cidadãs e cidadãos e também temos que ter este olhar crítico de análise e de construção dos diferentes conteúdos e por isso sem me estender mais gostávamos também de ouvir alguns comentários questões para além da discriminação evidente que existe entre o homem e a mulher eu reparei que há uma outra até entre as próprias estudantes por exemplo há Vilma Rousseff chamam a Vilma há Angela Merkel chamam a Senhora Merkel quer dizer eu gostava de saber porque é que existe esta diferença não se diz a Angela foi ao Parlamento diz-te a Senhora Merkel foi ao Parlamento mas diz-te a Dilda foi visitar o Mula mas que é isto há discriminação a discriminação vai mais longe ainda dentro das próprias mulheres há além das mulheres serem evidentemente discriminadas chamadas de rainhas e outras coisas mais a serena é a serena não é a Miss Williams não é e por aí fora eu gostava que já aproveitei a atualização de um jornalista para que me respondesse a isto eu também quando estava a ouvir a apresentação ou quando estava a seguir a apresentação da Joana também pensei nisso curiosamente porque realmente a Angela Merkel tem nós denominamos mas é eu acho que é uma exceção sinceramente eu acho que em relação a e provavelmente eu vou lançar apenas uma hipótese e é a minha eu nunca pensei nisto portanto é puseram-me a pensar nisto também provavelmente pela pela excessiva masculinização da figura da Angela Merkel ou seja é a senhora da Europa quem é a senhora da Europa a senhora da Europa tem de ser assim uma coisa atirada lá para cima é a senhora Merkel depois eu penso que também há uma excessiva masculinização na Europa da própria Alemanha da figura da Alemanha a Alemanha é o país másculo da Europa é o motor da Europa o motor da economia é uma hipótese baseada precisamente nestas linhas de discussão deixo-a completamente à consideração de quem é que está eu falo de o de Lima mas a Angela Merkel se chama Merkel sim, Merkel sim bem, de Angela Merkel concretamente senhora Merkel senhora Merkel frau Merkel sim, sim frau Merkel sim pero de Angela Merkel agora actualmente está muito bem considerada aunque não estamos de acordo com a sua política como política como política tem um papel preponderante na Europa mas quando começou não somente não tinha um papel preponderante eu segui o caso de Angela Merkel muito atentamente porque os medios a recebiam com muita agressividade porque entre outras notícias uma mulher vai governar Alemanha uma mulher na canção alemã não? a recebiam de uma maneira se dizia de ela que havia sido abutada por Kohl por o anterior cantilheiro por o Helmut 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 Sim 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 Helmut 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 havia empujado a la niña bonita a niña bonita que era del Este era mujer algo assim se venia a dizer como que era uma mulher cuota uma mulher cuota eu estou a pensar no caso da Tatser que é uma figura parecida sim pero a Tatser não era uma mulher cuota mas de Angela Merkel se disse que era a mulher porque Angela Merkel é a dama de hierro a primeira dama de hierro que é outra maneira outra metáfora de que se fala das mulheres quando demonstram muita ambição e muita dureza mas de Angela Merkel nunca se disse que era a dama de hierro foi recebida mal pouco a pouco começou a gobernar e eu creo que Angela Merkel tem muita tentação agora como canciller porque governa como os homens creen que as mulheres teñen que gobernar porque Angela Merkel é uma mulher sobria austera em sua vestimenta sempre vai vestida com muita discreção mas aqui tenho alguns exemplos o que acontece quando Angela Merkel saiu com um bolso naranja amarillo toda a prensa se fez eco do gran bolso amarillo de Angela Merkel é dizer que Angela Merkel também é escrutada como uma mulher quando tem algum atismo feminino não sei se me explico me explico é dizer quando por exemplo na ópera uma vez ou na ópera de Oslo e tinha um escote um pouco mais mais generoso e se lhe veia um pouco o peixe automáticamente o colocaram de relieve foi na piscina e o bañador tinha celulitis porque temos celulitis a prensa destacou o culo com perdão de Angela Merkel porque tinha celulitis quero dizer que se Angela Merkel se posesse um dia muito feminino considerando o feminino como 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 cada uma considera destacando aqueles rasgos típicamente considerados femininos pois eu que sei o pelo mais assim algo mais de fantasia os medios automaticamente a juzgariam peor o que é que Angela Merkel se comporta como os homens creem que devem comportarse as mulheres no governo porque não temos muitos referentes de mulheres aunque há algumas não temos modelos em como as mulheres têm que ejercer o poder então ou são a Angela a Dache ou é a dama de hierro ou é uma flor ou é como por exemplo Cristina Fernandes que saiu uma vez a grande notícia era que Cristina Fernandes a presidenta da Argentina tinha uns leggings apareceu a grande notícia de portada Cristina Fernandes em leggings bom pois Cristina Fernandes é o contrapunto e a Cristina Fernandes se chama Cristina e a Michelle Bachelet se chama Michelle e a e assim é a dizer que há esta familiaridade esta familiaridade que para desde o meu ponto de vista significa que não se lhes otorga o respeito suficiente e a credibilidade suficiente como Angela Merkel que atualmente se chama Merkel de alguma maneira é a mirada e Angela Merkel antes era Angie na prensa alemã era Angie e em alguns periódicos en España se chama Angela já que é nós encontramos uma notícia nestas revistas já não sei se foi na sábado ou na visão em que remedia precisamente para a juventude dela então o título é Angelita sim depois tem aquelas fotos dela com um ar muito tradicionalmente feminino e que mostra como ela mudou desde que está no cargo público a Carla estava aqui a falar deu outros exemplos a Ferreira Leite é interessante nós olharmos para as figuras a Ferreira Leite e eu agora acrescentaria o Marcelo pegando naquilo que a Joana disse porque me pôs a pensar pois há de facto uma familiaridade ao Marcelo é verdade ele entra-nos pela casa todas as semanas e nós desenvolvemos os próprios começando no próprio discurso eu estou a falar do discurso jornalístico eu quando falo do Marcelo já toda a gente sabe quem é o Marcelo não é preciso dizer mais nada é preciso? acho que não eu ainda penso no Caetano mas eu sou muito com dois L's então com dois L's pois mas era assim mas ele era o Marcelo apesar das conversas em família era o Marcelo sim era a piada não, não eu estou a dizer se para as pessoas se ele era representado assim se a questão era a grandeza eu questiono apesar de ele ter as conversas em família portanto não estamos mirar este é o texto que me referia Angela Merkel é a mulher mais poderosa do mundo e desde que foi elegida cantilera alemana en 2005 ocupa uma plaza no Olimpo dos mais influentes do planeta segundo a revista Forbes Angela Merkel destaca como a indiscutível líder da União Europeia e ao que seu nome não resuena nos santuários da moda seu influjo permite criar tendência mais além da política e a partir de aqui todo o que vem é falar da moda e da roupa de Angela Merkel é dizer que a partir de aqui todo o que habla as notícias se centra no bolso que levava e na roupa que levava é dizer que incluso Angela Merkel sendo uma política respetada na Europa não deixa de ser objeto do estereotipo mas de facto as duronas não sei se a Joana percebe as duronas as mulheres duras as duronas acabam por podemos encontrar aqui uma espécie de norma de facto as duronas no discurso jornalístico passam a ser a Ferreira Leite a Tatch a Merkel é engraçado eu estou apenas a registrar é como digo estamos aqui a fletiria e estão a pôr a fletiria claro as mulheres não têm que ser duras fortes e de ferro porque é como traicionar o modelo as mulheres têm que ser sumisas complacentes gratas agradáveis mas claro então os estereotipos estão muito marcados então se uma mulher mostra uma grande ambição ou é dura automáticamente se diz que é de ferro como de ferro é dura mas ao mesmo tempo de seda como temos visto uma que se dizia de ferro de acero e de seda a mulher vestida bonita mas muito dura é dizer que de alguma forma os estereotipos estão tão estrictos tão forjados que é muito difícil de desactivar e a prensa o segue reproducindo muito acríticamente e isto é o que temos que desactivar de alguma maneira não sei pouco a pouco digo eu que algum dia poderemos dentro de 500 anos igual eu vou falar que eu já levantei não não adiantou não dá pra falar mesmo vou falar como representante aqui do Brasil eu levantei eu levantei e vi meus enganados gritos vamos lá em relação a questão da Dilma uma opinião que a gente estava trocando aqui agora e que talvez seja um pouco também algo da América do Sul não sei e que talvez valha a pena investigar não só uma presidente e uma mulher presidente com outras mulheres mas uma mulher presidente e outros homens presidentes é no caso do Brasil por exemplo Fernando Henrique Cardoso era FHC no POP Luiz Inácio Lula da Silva Lula cadê o desrespeito a Lula é Lula acabou Tancredo Nelson Tancredo Fernando Collor de Melo Collor assim no Brasil abrevia-se tudo Dilma Rousseff Dilma então pra nós é mais do que uma questão de pra nós é mais uma questão cultural na verdade porque isso se repete com todos os presidentes homens ou no caso dela que foi a primeira mulher e diferente da Angela Merkel que teve uma repercussão talvez um pouco negativa no Brasil ela foi muito comemorada pelo fato de ter sido a primeira mulher brasileira a ser presidente também um pouco por ser herdeira do Lula e o Lula tava numa situação boa quando ele saiu mas também pelo fato de ter sido a primeira mulher presidente foi uma conquista muito grande no país e ela também faz essa linha durona a Dilma também é muito quem trabalhou com ela eu morava no Brasil eu tô em Braga mas assim a proximidade ali com o Congresso Nacional quem trabalha com ela sai de perto é completamente irracível é quase batendo é perfeição quero tudo assim também é muito durona mas as pessoas pra nós pelo menos a gente tem essa visão agora em relação a senhora Merkel não sei se tem a ver com a figura da Merkel e talvez os outros países quando falem da Dilma tenham importado a maneira como o Brasil fala dela aí eu não sei até que ponto simplesmente a imprensa brasileira fala assim vamos falar também ou é Alemanha Brasil 7 a 1 então vamos lá Alemanha Brasil não vai fazer a diferença não sei até que ponto tem essa diferença também ligada que aí eu acho que é outra reflexão e na própria reportagem se refere Dilma e Lula Dilma é um apelido que foi incorporado ao sobrenome nem é nem é o nome é apelido não existe desrespeito nem ser um apelido e no Brasil as coisas são quer dizer pra nós apelido é uma coisa cultural que aí eu acho que também é preciso avaliar as diferenças culturais no caso e em nas últimas eleições houve outra mulher havia Marina sim e mais Luciana Genro e a Luciana Genro era conhecida como Luciana Genro mas ela não era tão famosa o nome era completo o nome era completo por quê? porque não se conhecia se botasse Luciana as pessoas falam tinha Luciana porque ela que estava na campanha presidencial ela era de um partido pequeno as pessoas não conheciam então tinha que pôr o sobrenome porque ninguém que sabia quem era Luciana Genro até que nos debates ela começou a se sobressair um pouco mais mas Marina era Marina precisava antes mas lá no sul a gente não trata a Luciana por Luciana Genro porque ela já vem de uma família muitos homens políticos então a gente não chama ela de Luciana a mídia em geral a Genro mas porque ela é do sul lá no sul diferente do contexto de todo o Brasil pelo Brasil são muitos Brasis não é? não é? mas é uma mas é muito ampla mas nada é uma característica é muito interessante a ter o que é mas a maior parte exato das que nós encontramos é realmente elas são referidas pelo primeiro nome embora e aí há uma diferença muito grande comparativamente com os homens que exercem cargos políticos que aparecem sempre pelo apelido e isso vai botar o centro do Brasil em todos os estudos por certo também é esta ideia que a Joana disse e que eu acho muito importante muitas vezes as mulheres são vistos como herdeiras elas herdamam sim o Dilma é a herdeira do Brasil é o que é o herdeiro do Brasil e muitas mulheres que foram Cristina Fernandes que têm herdeiras do seu marido do seu marido outras são herdeiras do seu pai que acontece em muitos casos e essa herança está sempre a ser destacada ou seja como se elas não tivessem sido feito tal esforço por elas próprias e quando é destacada a luta pessoal ela então é configurada como absoluta exceção como exatamente já foi dito também ou seja aquela mulher é completamente social é como se não fosse uma mulher ela até portanto mas apesar de tudo depois todo o enquadramento não dispensa pôr mulher no título muitas vezes e portanto a tal categorização como mulher antes de ser pessoa é mulher isso acontece constantemente olhar aquela pessoa não como pessoa em primeiro lugar como pessoa com as suas características pessoais a sua história o seu trajeto de vida mas com ou com a herdeira a tal rainha a tal princesa ou então focando portanto numa na característica grande ideal que é o facto que também foi aqui destacado de ser a primeira mulher ou de ser a mais a mais rápida ou a mais já não me recordo que é a mais é a mais a mais E aí